Presidente, gravação iniciada. Estamos voltando à pauta da tarde do dia 8 de 12, porém, vamos votar os processos que não foram votados na parte da manhã por falta de tempo árduo. Começamos com o dia 8, doutora Érica, recorrente Fazenda, interessado em RKT, empreendimentos. A palavra é a relatora. Vamos lá. Aqui é um recurso especial da Fazenda, contra o acordo que, por um número de votos, deu provimento para ser o recurso voluntário. A discussão do presidente de votos tem origem no lançamento da multa isolada por compensação mediante apresentação de declaração de compensação, consideradas não declaradas se referente aos três processos, conforme previsto no artigo 18, tráfico 4º da Lei 10.833. Aí, resumindo aqui, a emenda foi, né, que a multa isolada, compensação não declarada, cabimento da multa, né, enquanto o percentual da multa foi reduzido para 75% da aplicação. O recurso especial da Fazenda foi admitido, conforme o despacho de folhas 227 e 228, quanto a qualificação da multa, né, ela alega que a multa tem que ser de 150%, né, a multa isolada de 150%. Direto ao voto, conheço do recurso da Fazenda. Então, no mérito, posta nessa fase, recusar o recinto e a controvérsia na requalificação da multa ofícia aplicada quando dá compensação não declarada. Então, aqui, como eu disse, faz trato de lançamento de multa isolada de compensação mediante apresentação de declaração de comp, consideradas não declaradas, compensações foram consideradas não declaradas pelo fato de os créditos nelas contidos se referirem a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, tributos não referentes, né, à Secretaria da Receita Federal e pode ser vedada. O crédito se refere a uma ação trabalhista. A multa foi agravada, porquanto os atuantes consideraram que a contribuinte a utilizar de forma reiterada créditos vedados pela realização para compensação com débitos tributários teria demonstrado o intuito de fraudar fiscalização. Aí, eu trouxe aqui os trechos da fiscalização, né, que as declarações de compensações apresentadas contêm informações e verídicas, tendo do conhecimento do contribuinte que o crédito não possui condições legais para ser compensado com débitos tributários. A utilização reiterada do suposto crédito de natureza não tributária, por compensação de débitos tributários, em desacordo com a lei, mostra a intenção de fraudar o físico, eximindo-se total ou parcialmente do pagamento de tributos, enquadrando perfeitamente nas situações legais assim. Pelo demonstrado o intuito de infaldar a fiscalização, lavramos o presente falto com a aplicação da multa de 150. E foi lavrar também a representação para fins penais contra os assaltos. Demotastia de operação da multa isolada representa o pedido de compensação sobre o sinado, enquanto se anexa a multa aludida e isolada de 150. Aí, o TFF teve a segunda informação. A compensação apresentada pela empresa foi considerada não declarada no despacho, essa ordem, né, 1136 de 2008 e 936, 932 de 2006, em razão dos créditos empresários não se referindo a tributos ou atribuições administradas pela Receita Federal. O contribuinte tomou ciência dessas decisões em 2008, 2006 e 2008, 2008 e 2006. No presente caso, as compensações foram apresentadas em 2005 e 2007. Então, de acordo com o acordo recorrido, somente a multa de 150 foi mantida com relação ao ano de 2007, por causa que as compensações, né, como eu disse aqui, foram feitas entre os anos de 2005 e 2007. Com relação ao ano de 2005, o acordo reduziu a multa para 75, porque, segundo eles, resumindo, o contribuinte, na época, não tinha ciência dessa, que não poderia compensar esses créditos terceiros, por causa daqueles despachos que foram feitos. Então, por isso que as compensações do ano de 2005, ele considerou que não teve intuito de fraude, no caso, né, e reduziu a multa de 150% para 75%. Eu transcreio aqui o dispositivo, né, do artigo 18, né, da lei, né, que fala que quando não há intuito de fraude, tudo que a multa reduz para 75%. Cito um voto aqui de doutor Rodrigo, né, quanto a redução da multa para 75%, quanto no afraude, quando o antiposto está negando o propimento do recurso pessoal da fazenda. Somente com relação ao fato de 2005, né, como o acordo recorrido. Doutor Andrada. Presidente, só um minutinho, eu tô lendo aqui o acordo recorrido, por favor, só um minutinho. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu tô dando uma lindinha aqui. Doutor Luiz. Doutor Luiz. Doutor Luiz. Microfone, tá desabilitado. Doutor Luiz, microfone. Perdão. Uma questão que me pareceu importante, que eu gostaria de colocar para o colegiado, é que o ano que estamos falando é o ano de 2005. Então, nós temos que ver a legislação vigente naquele ano. Basicamente, nós temos aqui uma legislação inserida pela 11058, de 2004, com a chamada Lei do Bem. E depois nós temos aqui 11196, de 2005, e depois 2007. Pedida provisória 351. E o 2004 realmente vem no caput do artigo 18, com a redação dada em 2004, dizia-se o seguinte, estou lendo para vocês. O lançamento de ofício de que trata o artigo 90 da MP 2158, limitar-se-á a multa isolada, em razão de não homologação, decompensação declarada pelo sujeito passivo, nas hipóteses que ficar caracterizada a prática, tem infrações previstas nos artigos 71 a 73, da 4.502, de 64, que é dolo, fraude, sonegação. Isso é o caput. E pelo caput, me parece que seria o caso. Não está com dolo provado. Agora vejam, por favor, o parágrafo 4º desse mesmo artigo, já introduzido pela Lei 11051, de 2004. A multa prevista no caput também será aplicada quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso 2º do parágrafo 12 do artigo 74 da 9.430, de 96, inciso 2º do parágrafo 12. Aí vamos lá no inciso 2º do parágrafo 12. Parágrafo 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses previstas no parágrafo 3º desse artigo, isso incluído pela própria Lei 11051, de 2004, e inciso 2º, em que o crédito seja de terceiros, 11051, de 2004. Só para vocês terem ideia no parágrafo 3º, o que é referido. Aí são várias, é uma penca de coisas. Além das hipóteses e tal, não poderá ser objeto de compensação mediante... Aí são várias, né? São vários incisos. Então, como ninguém se excusa de conhecer a lei, me pareceu... eu não li a decisão recorrida ainda, mas me pareceu que o argumento de que a pessoa em 2007 não sabia que ia ser não declarada é um problema, porque é não saber o que está na lei. E eu não consegui entender o racional de que por que ele não sabia. Enquanto eu estava mostrando a legislação, o doutor Andrada estava abrindo a decisão recorrida. Eu vou fazer isso agora, mas se o senhor tiver como me esclarecer, pergunto à doutora Érica se ela chegou a olhar por esse prisma. Ele não é isso, não. Ele não compreendia que, na época de 2005, a compensação com débitos de terceiro era proibida. Puxa, mas isso está... Se eu não me engano, foi isso. ...12 da 9,430 desde 2004. Se eu não me engano, foi isso que... Olha só, vou ler de novo. ...12 será considerada não declarada a compensação nas hipóteses em que o crédito seja de terceiros, incluída pela lei 11.051 de 2004. Perfeito. Então, se era só esse caso dele não saber, eu fiquei... Eu acho que foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Sim, senhor. Mas aí não seria o... Seja de terceiros, né? Seja... Se refira a tributos não administrados... É, não administrados pela... É o crédito trabalhista, né? É o crédito trabalhista do próprio contribuinte, não é isso? Então, não é crédito terceiro. É, é o crédito terceiro. Então, vamos ao parágrafo terceiro. Eu tinha imaginado que fosse o terceiro. O terceiro parágrafo do artigo 74... Ele diz... Além das hipóteses previstas nas leis específicas, não poderão ser objeto de compensação mediante decomp, saldo a restituir de declaração de pessoa física, registro de DI, débitos que já tenham sido encaminhados à PEGFN... Perfeito. Acabou o parágrafo terceiro. Aí, eu teria que fazer uma construção a partir do CAPT. Não é uma vedação expressa. Agradeço. Eu estava imaginando que era crédito de terceiro, doutora Érica. Não, é crédito trabalhista. Eu até estive lá na... Obrigado. O caso do acordo recorrido é que ele deu o benefício da dúvida, né, para o contribuinte. Então, havendo benefício da dúvida, ele aplicou a redução à multa para 75. Compreendi. Obrigado. Doutor Andrade, está... Presidente, deixa eu pedir vista esse processo. Eu, assim, uma leitura rápida que eu... Com a ajuda do doutor Luiz, aí, eu acho que ainda é aplicável nessa hipótese aqui, mas acho que precisa de verificar direitinho. Tá. Vista o conselheiro Andrade após a relatora negar provimento ao recurso especial da fazenda. Próximo item é o... Nove, doutor Luiz. Recorrente fazenda. Recorrida cotonfiação. Peço que não abram, por favor, um minuto. Já se encontra na pasta compartilhada. Coloquei todos. Mas aqui também vai chover e está difícil a internet aqui. Só um pouquinho que eu abri. Agora já fechei. Muito obrigado. Aqui no carro já está chovendo. Mas é agora. Não é, presidente. Um bairro chove, o outro não. Aqui ainda não está chovendo. Aí, no carro, dá pra ver sua casa, realmente. Está limpo por aí. Aqui no décimo andar dá pra ver direitinho sua casa lá. Estou abrindo aqui um minuto, por favor. Estou pronto, presidente. Posso passar ao relatório? Trata-se de imposto de renda da pessoa jurídica. O período é ano de 2002. E os assuntos são multa agravada versus presunção de omissão de receitas e agravamento. Súmulas 96 e 133. Eu estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional por aplicação das súmulas. Posso ser mais... Bom, originalmente, a autoinfração foi omissão de receita por depósito bancário, com arbitramento do lucro por falta de apresentação de livros e documentos. Foi um pulmão... Estou satisfeito, viu? Foi? É porque ele já votou e ninguém falou nada. Excelente. É uma mulher tão conhecida que parece que é unanimidade. Estou aplicando a dúvida. O senhor foi sucinto o suficiente para todos nós compreendermos. Sim, senhor, presidente. Então, eu estou aplicando as súmulas 96 e 133 e negando o provimento ao recurso da Fazenda. É como voto. Seu voto está muito bem feito, muito extenso, mas... Não precisa ler. Eu acompanho o relator também, presidente. Doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Também. Doutor Luiz. Eu voto comigo. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Erika. Com o relator. Doutora Vanessa, está nos ouvindo? Estou ouvindo. Vocês estão me vendo? Não. Estou ouvindo, não. Estou ouvindo. Estou me vendo. Engraçado, a minha câmera... Deixa eu ver. Minha câmera está habilitada. Agora. Agora ficou habilitada e nós não estamos conseguindo vê-la. Eu acompanho o doutor Luiz desse processo. Eu vou dar uma F5 aqui. Também acompanho o doutor Luiz. Por unanimidade de votos, negócio, provimento de recurso especial da fazenda. Item 10. Doutora Erika, recorrente fazenda. Interessado Telpa. Retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 11. Doutor Jorge. Retirado de pauta a professora de solicitação da PGFN. Item 12. Doutor Luiz Eduardo. Essa já foi, né? 12 ou 13 que tinha sido despedida da citação oral. Já foi. Atrasados. Item 14. Também já foi. Item 15. Doutora Erika. Recorrente fazenda. Interessado Mills do Brasil. Com a palavra a relatura, doutora Erika. Vamos lá. É meu último do dia. Não, ainda não é meu último do dia. É o recurso especial da fazenda, né? Encontrou o acórdão proferido pela primeira turma da quarta câmara da terceira sessão que decisão de unanimidade de votos deu provimento à abuição de decadência determinando o cancelamento da exigência. Aqui a discussão do presente tem origem na alteração lavrada e faça do contribuinte, exigindo imposto sobre renda da pessoa jurídica e a contribuição do PIS-PASEP, respectivamente, acrescidiu multa de 50% de moras calculadas até 31 de setembro de 2006. Contribuinte apresentou a impugnação. A DRJ julgou em procedente. Ao julgar o recurso voluntário foi dado decadência e lançamento original anulado por vício material e na aplicidade do artigo 173 parado segundo do CTN. Então a fazenda apresentou que a divergência diz respeito ao erro na descrição do fato gerador vício formal ou material. Então a questão aqui é só saber que a descrição é pelo vício formal ou material. Vou direto aqui para o voto que eu conheço o recurso da fazenda. Então aqui o mérito é determinação do vício do lançamento de áudio formal material. O colegiado da Câmara Baixa anulou no lançamento o áudio de fração por vício material sob os seguintes fundamentos. Alega recorrente preliminamente que o crédito de butar exigido referente à unicalidade de 1985 foi constituído somente em 16 de 8 de 2007 tendo-se operado assim a decadência dos lançamentos sustenta que para tanto que a decisão que anulou o lançamento anterior proferida nos processos nero tal teria declarado vício material e não apenas formal do lançamento. A decisão proferida nos autos desse processo recebeu a seguinte a descrição do fato gerador obrigação tributária é nulo o autodifração que não contém a descrição dos fatos precisa dos fatos imputados ao sujeito passivo de forma a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação. Aí foi visto e lá discutindo o presente o alto os membros da turma aqui né por unidade de votos negar provimento julgar nulo né o lançamento efetuado. Como visto o lançamento anterior foi anulado por falsa discussão adequada dos fatos no alto da inflação e não há nada na emenda ou dispositivo da decisão que pareça se a autoridade julgadora considerou tratado de vício formal material. O inteiro teórico do acordo também não mencionou tal detalhe. A questão faz diferença já que apenas a anulação por vício formal tem impacto no prazo para o lançamento do tributo nos temos artigo 173 parágrafo 2º. No presente alto a decisão recorrida conceitou o vício formal como omissão ou não observância incompleta ou irregular da comunidade indispensável a existência ou seriedade do ato entendendo que a falta de descrição adequada nos fatos no alto de inflação se encaixaria em tal conceito entendo porém que assiste razão recorrente diferentemente do afirmado pela decisão recorrida não está diante de uma simples falha na comunidade se preencheu diversos campos da alta inflação com efeito erro na descrição do fato gerador não constitui apenas isso formal meramente procedimental já que o fato gerador constitui o conteúdo do lançamento trata-se portanto de circunstância material corresponde ao amargo da obrigação tributária possuindo em triste relação com o conteúdo material do ato naquela ocasião o fiscal atuante não se descumpriu do ônus de descrever de forma inteligível o fato gerador da obrigação tributária tido como descumprida tanto é assim que a decisão que anulou o alto de fração original observou que os fatos imputados a empresa somente começa a se tornar compreensíveis após a leitura da peça impugnatória tendo sido realizada a perícia a qual foi solicitado tanto pelo contribuinte quanto pelo fiscal atuante abriu-se nova oportunidade para que o fisco descrevesse apropriadamente os fatos ocorridos contudo o laudo personal apresentado pelo perito da união é também bastante conciso sigindo-se a responder estritamente aos quesitos formulados muitas vezes com monossíricos e sem anexar aos óculos qualquer documento demonstrativo novamente é no laudo apresentado pelo perito do impugnante que se encontra descrições do seu ponto de vista sobre alguns fatos da forma que ela entendeu que eles teriam ser disputados assim ao teor do dispositivo do artigo 142 inciso 4 do artigo 10 do decreto lei tem-se configurado o vício material impedindo a reabertura do prazo decadencial de 5 anos para novo lançamento e portanto justificando o acolhimento do presente liminar diante do forço foi dado para o acolhimento de recursos voluntários então assim quanto aqui a descrição dos fatos pelo como descreveu aqui o acordo recorrido eu entendo que aqui realmente há de ser nulo o alto por risco material porque a descrição dos fatos no primeiro no alto de fração não dá para entender qual foi o que foi aplicado ao contribuinte então eu coloco toda a jurisprudência doutrina aqui então diante disso eu estou negando o provimento do recurso da fazenda doutor Luiz deu a palavra o microfone o microfone está desabilitado presidente confesso que ainda não consegui formar uma ideia da questão para saber se no caso o vício é material ou formal e assim eu peço licença para perguntar a senhora relatora qual foi a matéria fiscalizada qual foi a infração e como foi descrita para a gente saber se ele acusou uma coisa que não aconteceu ou se ele simplesmente acusou de uma forma que ele pode repetir a acusação de uma outra maneira e eu não consegui visualizar porque eu não sei qual foi a infração doutor Andrada gostaria de falar posso ajudar aí esse processo aqui ele é bem interessante porque esse processo foi anulado o lançamento eu queria só dizer que enquanto eu tenho a dúvida o senhor tem a resposta eu fico impressionado não tem a resposta eu tenho um esclarecimento esse lançamento aqui ele é de 1985 se não me engano 1985 e a DRJ quando foi julgar o lançamento DRJ hein quando foi julgar o lançamento ela declarou nulo o lançamento DRJ declarou nulo o lançamento mas não falou se era por vício de forma ou se era por vício material isso o problema é que o lançamento que está no presente processo não é aquele lançamento aqui a decisão recorrida cita o acórdão da DRJ porque o lançamento atual ele não tem esses defeitos o lançamento atual só foi possível ser efetuado porque entendeu que era visto de forma mas nos autos não temos um lançamento original? pode ser que tenha pode ser que tenha sem isso sem isso a gente a gente vai saber qual foi o vício é comparando as duas acusações que seria o tipo de vício quando foi dizendo o DRJ a questão passa a ser decadência para eu saber qual é a regra de decadência se é 1731 ou 1732 eu tenho que comparar as duas acusações e ver se elas foram materialmente diferentes isso material ou se é a mesma acusação com alguma descrição mais bem feita depende da data da decisão do DRJ essa matéria passa irrelevante a decisão da DRJ não disse qual foi a natureza do vício então talvez não precisasse dizer na verdade depende da data se a data da decisão do DRJ foi uma data compatível com a 2008 DRJ 85 para a DRJ não tem não tem dúvida não não o 2008 foi a segunda decisão da DRJ a segunda decisão a primeira não tem a data aqui mas deve ser bem antiga deixa eu ler se a DRJ se o lançamento foi feito antes de 5 anos então tu faz serviço material formal que daria para lançar de novo não Rodrigo o primeiro lançamento foi feito em 2002 não primeiro foi feito em 1990 90 primeiro 1990 quando a DRJ julgou nulo não dá para saber aqui mas é verdade em outubro de 2002 tudo bem mas e o segundo lançamento o segundo lançamento é esse processo aqui você dá para saber foi quando? foi em 2007 2007 2007 não então foi mais de 10 anos depois então não a questão que dirimia essa dúvida que eu estou tendo é fundamental para a gente decidir porque não seria fundamental se o lançamento tivesse sido feito menos de 5 anos do outro a questão é a seguinte quem decidiu que o vice é formal foi a DRF eu concordo e o que a gente está discutindo aqui qual é a natureza do vice sem olhar o lançamento original eu jamais saberei exatamente não sabe aqui 2007 ele fala a descrição dos fatos eu não tenho a descrição eu queria saber em que folha está essa descrição para ver qual foi o defeito do lançamento senão eu não consigo dizer a natureza é impossível sem ter olhado o que aconteceu dizer a natureza do que aconteceu a gente pode dizer o que alguém falou mas esse alguém que podia ter dito não disse a natureza quem tem que ter foi eu o acordo recorrido disso o erro na descrição dos fatos é natureza material tem erro na descrição dos fatos que é formal e tem erro na descrição dos fatos que é material mas pelo que aconteceu aqui não dava ter a preferência para saber o que foi que aconteceu mas o erro é desse nosso caso no primeiro ou segundo não sabia se eu descrevo o erro o erro está no primeiro está no primeiro vamos dizer de novo se no primeiro eu tivesse descrito um fato que não aconteceu e no segundo descrevi outro é claro que o vício era material mas se no primeiro eu descrevi de maneira sem por exemplo botar a base legal de um fato que aconteceu e agora eu faço a descrição com todos os detalhes o erro foi formal eu não tenho dúvida disso agora sem ter olhado qual foi o defeito do lançamento original que foi retificado pelo segundo não se pode dizer qual é a natureza simplesmente algum dizer que uma deficiência na descrição do fato gerador é vício material é temeroso você tem que dizer qual o defeito qual o problema na descrição isso só pode estar na decisão do DRJ só pode estar ali na decisão original da DRJ isso pode estar descrito ou no próprio auto original comparado fazendo o cortejo dos dois em que pesa eu não ter decidido segundo o Dr. Andrada de ser formal ou ser material pela fundamentação dá para chegar é verdade mas não dá para a gente dar esse salto tão grande dizendo que o problema na descrição é formal ou é material não dá concordo nisso mas o Acorda recorrido não está sendo dito não esse é o grande problema o Acorda ele simplesmente diz assim tem falha na descrição é material puxa nós sabemos que existem falhas formais e existem falhas materiais deixa eu ver o processo é complicado eu tenho o auto de infração original só que é daqueles datilografados tem que não dá para aqui ó a atuação hora recorrida em 12 infrações distintas aqui fala assim que teve 12 infrações distintas e de natureza diversa não havendo porém qualquer identificação específica ou mesmo genérica de qual seria sido positivo legal supostamente frigido limite seu relatório em seu final a rolar diversos artigos 21 ao todo do regulamento do imposto de renda por conta do enquadramento legal das infrações cometidas não se sabe qual nem porquê com qual autoridade atuante pretende da suporte legal lavrado estou estou lendo aqui vou escrever a infração foi infração de que nem sei qual é o tributo não sei qual foi a infração imposto de renda da pessoa jurídica imposto de renda da pessoa jurídica foi glosa de despesa foi omissão de receita foi depreciação eu vi que teve depreciação peraí deixa eu ver aqui são olha se dá para entender o que faltou foi base legal aí a gente começa a discutir eu estou lendo a impugnação do laudo aqui que depois foi feito né depois que anulou gente o acordo anulado que anulou o lançamento está na folha 145 isso 145 cheguei nela agora isso tentando abrir aqui mas está bem falta de descrição adequada dos fatos no laudo de infração tá 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 o alto de infração lavrado atribui à empresa a prática de nada menos que 12 infrações todavia o termo de enquadramento legal de descrição dos fatos é lacônico ao extremo as descrições apresentadas para as imputações são pouco mais do que simples vítimos pouco esclarecendo sobre a realidade dos fatos ocorridos os demonstrativos apresentados sobre a forma de tabelas limitam-se a alinhar valores sem maiores informações respeitos por origem visto que não foram anexados aos autoscópios dos livros e outros documentos contáveis a respeito cabe reproduzir o artigo 9 que estabelece a necessidade da audifação ser instituída com as provas dos fatos imputados ao contribuinte perfeito pra mim agora ficou bom aí não é problema na descrição é falta de prova verifica-se verifica-se que os fatos imputados ao emprego somente começam a se tornar compreensíveis após a leitura da peça impugnatória tendo sido realizada a perícia tal, tal, tal eu já estou pronto pra votar eu acompanho agora sim o que faltou foi prova quando falta prova é sinal de que eu não provei o que eu estou acusando tem que trazer documento novo isso é matéria isso não é forma tranquilo presidente estou pronto pra votar doutor Andrade então votado acompanho a relator agora ficou mais claro doutora Tatiana com os esclarecimentos aí do doutor Andrade ajuda do doutor Luiz eu acompanho a relator doutor Luiz Eduardo eu acompanho pelas conclusões porque não aceito que desse problema na descrição seja apressadamente confundido com vício material nesse caso houve falta de apresentação de documentação que comprovasse a acusação além da dificuldade de entendimento da acusação se fosse somente uma falta de referência à base legal que permitisse eu saber qual foi a acusação que me fizeram isso é falha na descrição e é formal então é como voto presidente conclusões eu vou ser com a relatora doutor Jorge acompanho doutor Luiz pelas conclusões não doutora Vanessa fica pelas conclusões acompanho a relatora presidente para mim é vice material também acompanho a relatora foi negado o provimento ao recurso especial intercosto pela fazenda por unanimidade de votos os conselheiros Luiz Eduardo e Jorge votaram pelas conclusões e tem 16 doutora Vanessa recorrente Sobral Dins interessado fazenda palavra relatora doutora Vanessa O processo já está na pasta também a discussão é nulidade por vício material ou formal então trata-se de um recurso interposto pelo contribuinte Sobral Dins limitada buscando a reforma do acórdão 1202-001-102 preferido pela segunda turma ordinária da segunda câmara da primeira sessão que negou o provimento ao recurso voluntário com a seguinte emenda então aqui eu transcrevo a emenda do recorrido após o despacho que rejeitou os embargos de declaração opostos não resignado com o acórdão o contribuinte interpôs o recurso especial deixa eu só contar a letra depois recurso especial alegando divergência com relação a suposta anunidade do lançamento formalizado contra a pessoa jurídica extinta apontando erro na identificação do sujeito passivo constante alegado no recurso especial a recorrente entende como nulo o lançamento formalizado contra a pessoa jurídica extinta por dissolução total com o distrato devidamente registrado com o JUSSEP na junta comercial e com o CNPJ abaixado na receita antes do lançamento além disso aponta erro na identificação do sujeito passivo e alega que o sócio ou o liquidante seriam os responsáveis pela dívida da pessoa jurídica extinta rejeita a tese de que enquanto não houver decadência dos créditos tributários a pessoa jurídica mesmo extinta manteria a condição de contribuinte então para comprovar o distinto interpretativo relacionou com o paradigma dos acordos 103-21-959 e câmara superior 0105-352 no despacho de admissibilidade do recurso especial foi considerado que somente o acórdão câmara superior 0105 está apto a comprovar a divergência tendo sido dado para o segmento do recurso especial tão somente com base nesse paradigma nos seguintes termos por meio do confronto entre o decidido no acórdão câmara superior 0105-352 no recorrido é possível constatar que existe a divergência jurisprudencial no paradigma do nosso entendimento de que há erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária quando houve extinção da pessoa jurídica de qualquer forma que seja o cancelamento do CNPJ tornando inábil o lançamento sobrevindo a tal ato de outro modo considerou-se na decisão combatida que a baixa do CNPJ não impede que posteriormente sejam lançados ou cobrados débitos de natureza tributária de pessoa jurídica considerando o vale do lançamento referente à situação semelhante encontrado no paradigma assim em razão de segundo acordo ao paradigma ante a situação fática semelhante ter julgado sentido diverso sobre a decisão combatida e tendo comprovada a divergência a fazenda nacional apresentou contra-razões postulando a negativa de provimento ao recurso é o relatório posso passar o voto presidente perfeitamente então o recurso especial atende os requisitos devendo ter prosseguimento no mérito o contribuinte traz a discussão com relação à matéria de possível anilidade do lançamento formalizado contra a sua jurídica extinta apontando o erro não estou ouvindo eu também não acho que ela caiu chuta aí Tatiana sumioso guardando um pouquinho doutora Vanessa está nos ouvindo normalmente some só a imagem a voz continua no caso dela não voltei sim perfeito agora estamos ouvindo então com efeito prevê a suma 112 do CARF de obrigada a aplicação é nulo por erro na identificação do sujeito passivo o lançamento formalizado contra a pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da laboratura do auto de infração então no caso dos autos tendo ocorrido a extinção da pessoa jurídica por dissolução devidamente informada na junta comercial e na receita federal anteriormente a laboratura do auto é nulo o lançamento realizado além disso trata-se de anunidade para o vício material pois houve erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária nesse sentido então eu cito um acórdão aqui da nossa turma 9303005851 proferido em sessão de julgamento de 17 de outubro de 2017 que eu reproduzo a EMEI vícios formais são aqueles que não interferem no lançamento no presente caso houve erro na identificação do sujeito passivo caracterizando vício material que estão relacionados com a vontade com a validade e a incidência da lei eu estou dando para o movimento de recurso especial do contribuinte presidente e aplicando a suma a CAF nº 112 doutora Andrada provando esse obra de divergência eu estava estudando primeiro aqui o acordo recorrido deixei de falar eu penso que esse recurso não pode nem ser conhecido pelo seguinte por dois motivos veja bem erro de identificação do sujeito passivo nesse processo aqui o lançamento foi feito contra o contribuinte de fato já havia sido dado baixa no registro da junta comercial quando o lançamento mas foi dado ciência ao contribuinte e foi dado ciência aos responsáveis solidários dois ao mesmo tempo então essa circunstância não tem no acordo no paradigma no acordo no paradigma o lançamento foi feito somente na pessoa jurídica e não teve ciência dos responsáveis solidários e a outra questão tem essa diferença fática que eu entendo que é relevante a outra questão é que o acordo essa matéria não foi não foi enfrentada no acordo recorrido erro de identificação do sujeito passivo olha aqui como que o acordo recorrido falou sobre essa matéria alegra também erro na identificação do jeito passivo posto que a autoridade julgadora deixou de apreciar importante argumento porém a bem da verdade se constata que não houve a omissão da autoridade julgadora precedente mas sim em resistência do mesmo argumento de defesa em sede de impugnação inicial pelo que se considera tal faculdade nessa fase recursal preclusa seja por supressão de instância julgadora sob tua apreciação seja porque não foi matéria expressamente contestada pela recorrente como determina no artigo 17 do decreto 7.265 ou seja eu não sei se aqui foi apresentado embargos foi apresentado doutor Andrada e foram rejeitados esses embargos foram para discutir essa preclusão aqui deixa eu já pegar vamos ver vamos dar uma olhada isso justamente sim vários pontos foram levantados em sede de agravo de embargos desculpa e não foram analisados dentre eles essa questão da preclusão questões preclusivas são formalidades não aplicáveis ao caso doutor Luiz está com uma levantada presidente doutor Luiz Eduardo uma pergunta existe paradigma expresso sobre a questão dessa preclusão como se isso pudesse ser aventado como matéria de ordem pública aqui no processo não perfeito obrigado não porque o embargo ele seria bastante para pré-questionar mas aí você tem que trazer um paradigma para poder essa matéria subir para nós não tanto que tanto que o recurso subiu só com base em um paradigma por isso que eu transcrevi o trecho do despacho de admissibilidade sim senhora tá bom mas realmente agora com essa questão levantada pelo doutor Andrade eu também fiquei com dúvida a divergência pelo não conhecimento eu tô sim eu tava querendo ver essa questão que o doutor Luiz falou porque pra mim tinha falta de pre-questionamento mas a falta de pre-questionamento tem toda essa questão que o doutor Luiz colocou que tem que apresentar um paradigma que o acordo recorrido entendeu preclusa e o paradigma entendeu não preclusa né por ser questão de ordem pública mais ou menos assim que aí ele não poderia diretamente para a matéria do vício material isso isso perfeito eu vou abrir divergência então em relação ao conhecimento doutora Vanessa está conhecendo e negando provimento é isso mesmo eu estou conhecendo e deixa eu ver aqui dando provimento presidente porque o recurso é do contribuinte ah tá não estou com o da Érica aberto esse é o 16 é está aplicando suma doutora Tatiana acompanho a relatora presidente doutor Luiz acompanho a divergência pelo não conhecimento presidente doutor Alcir eu peço peço solicito ao doutor Andrada qual o ponto que que sustenta a divergência quanto ao conhecimento doutor Andrada o ponto que sustenta a divergência é só que eu acordo o recorrido não anulou o lançamento por erro de identificação do sujeito passivo eu acordo o paradigma declarou anulou o lançamento por erro de identificação do sujeito passivo em ambos os casos houve houve baixa na junta comercial antes da da ciência do lançamento e o que eu estou chamando a atenção é que essa matéria não tinha sido aventada em impugnação e foi considerada precusa no acordo recorrido e tem a diferença também que no presente caso foram incluídos três no lançamento o contribuinte e os dois sócios como solidários aqui eu vejo assim para aplicar a súmula teria que 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 eu entendo que teria que considerar nulidade somente do do lançamento contra o contribuinte e manter contra os solidários penso eu se a gente fosse entrar no bem sim mas a questão do conhecimento o conhecimento o conhecimento só balizou um falou um falou que é erro identificação do jeito passivo ter sido dado baixa antes do orçamento e o outro falou que é nulo por essa razão perfeito nesse sentido volto com a divergência pelo não conhecimento obrigado doutor Andrada muito Jorge concordo plenamente doutor Andrada se tivesse que não conhece se tivesse que declarar a nulidade do sujeito passivo seria unicamente contra o contribuinte porque o lançamento foi simultaneamente contra o contribuinte contra os dois contra os dois responsáveis então também acompanha a divergência presidente pelo não conhecimento doutora Erika eu vou acompanhar a relatora pelo conhecimento também não conhecendo então por maioria de vós não se conheceu do recurso especial vencidas as conselheiras Tatiana Erick e Vanessa doutor Luiz Eduardo sim senhor doutor Luiz Eduardo item 17 doutor Luiz Eduardo só um minuto que eu estou redigindo o voto vencedor presidente me dá 30 segundos pode redigir o voto vencedor na hora ah se eu não lavar a panela na hora que está quente a água eu vou esquecer amanhã só um minuto só um minuto estou terminando nesse momento perfeito perfeito presidente já se encontra na pasta compartilhada vocês me permitam abrir por favor antes item 17 item 17 presidente isso 17 estou abrindo esse é um caso muito interessante e complexo eu não poderei ser tão breve quanto fui no item 13 não 17 já foi não foi não foi não é esse mesmo item 17 é complicado eu vou explicar para vocês deixa eu habilitar aqui a edição vou precisar de 5 minutos para relatar bom presidente trata-se aqui de um recurso do contribuinte o tributo é imposto de renda o período vai desde março de 2003 a final de 2005 e o assunto é nulidade de uma decisão da turma ordinária por conta de não ter sido publicado na pauta o nome de todos os interessados no diário oficial quando da colocação do processo em pauta esse é o assunto então originalmente foi feito foi lançado óbito de infração de imposto de venda contribuição social PIS e COFINS com multa que foi em parte qualificada por dolo e juros isso em virtude de uma operação declarada pela polícia deflagrada pela polícia federal de omissão de receitas houve arbitramento de lucro e quatro cinco perdão cinco responsáveis solidários foram arrolados Nivaldo Luciano Rodrigo Carlos e Hipólito foi apresentada impugnação na qual o sujeito passivo requer o cancelamento do lançamento todos os solidários também apresentaram impugnação mas a delegacia de julgamento em Ribeirão Preto acordam 1434 740 negrou o provimento a impugnação foi apresentado então recurso voluntário repisando argumentos da impugnação porém o o solidário Carlos não apresentou recurso voluntário somente os demais Rivaldo Luciano Rodrigo e Hipólito agora é quatro de cinco desceu para quatro a decisão recorrida 1402 001 518 negou provimento ao recurso voluntário e manteve todos os solidários no polo passivo da relação tributária então houve uma manifestação do solidário Rodrigo o que que ele ele alega na sua manifestação genérica alega que quando da inclusão do processo em pauta de julgamento e anexou uma cópia do diário oficial da União está na folha 5383 seu nome não havia constado então logo em seguida Nivaldo e Luciano também apresentaram agora embargos alegando omissão que geraria vício de nulidade Carlos também fez isso mas lembrando que Carlos nem apresentou o recurso voluntário mas ele embargou também alegando nulidade da decisão sob o fundamento sob o argumento de que quando da inclusão do processo em pauta de julgamento seus nomes não constaram o presidente do colegiado não conheceu dos embargos de Carlos porque ele era revel não apresentou voluntário porém os demais tiveram os embargos rejeitados por despacho monocrático do presidente logo em seguida o sujeito passivo apresentou o recurso especial que teve o segmento negado por despacho do presidente da câmara já os solidários tiveram o recurso especial admitido e a matéria que subiu para nosso nossa apreciação foi nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa por conta de vício quanto a intimação na pauta de julgamento para fins de sustentação oral paradigma 1401 00429 e o fundamento é o que o sujeito passivo solidário defende que deve se reconhecer a unidade em tóton do acordo recorrido para que novo julgamento seja proferido agora com a publicação da pauta com o nome de todos os responsáveis não houve interposição de agravo quanto ao sujeito passivo pessoa jurídica e em contra razões a fazenda nacional não se insurge quanto ao conhecimento pede apenas negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida é o relatório presidente espero ter sido claro passo ao voto posso perfeito é isso a divergência para mim é muito clara se anula ou não a decisão da turma ordinária no mérito vamos delimitar a lide nulidade da decisão por cerceamento de defesa por conta de vício quanto a intimação da pauta de julgamento para fins de sustentação oral e como fundamentação eu inicio meu voto esclarecendo que nunca houve expressa obrigatoriedade de publicação dos nomes dos responsáveis e ou solidários na pauta de julgamento no regimento do CAF vigente à época que era a portaria número 256 de 2009 primeiro regimento do CAF que foi alterado profundamente em 2015 consta a publicação dos nomes do interessado do recorrente e do recorrido é essa referência interessado que ensejou o entendimento equivocado na verdade o interessado é sempre o sujeito passivo que pode em alguns casos ser também recorrente ou recorrido esse nome interessado é fundamental para o caso de embargos opostos pela DRF pela unidade preparadora porque aí o recorrido é a turma embargada e o interessado é o contribuinte a pessoa jurídica repara-se via previsão nominar responsáveis ou solidários justamente para afastar a possibilidade de outras interpretações é que foi esclarecido pela atual portaria MF número 152 de 2016 que constará da pauta apenas o nome do sujeito passivo cadastrado como principal nos autos do processo ora isso corrobora a interpretação já apresentada acima não inovando no sistema no caso não vejo cerceamento do direito de defesa pois todos foram intimados da análise de admissibilidade de seus recursos especiais estavam cientes de que o processo seria julgado tendo sido publicada a pauta com clara referência tanto a pessoa jurídica quanto ao número do processo em face do exposto nego provimento ao recurso especial do sujeito passivo é como voto presidente doutor Andrada é a primeira vez que eu vejo esse caso aqui não lembro de ter visto acompanho o relator doutor Tatiana excelente voto doutor Luiz acompanho o relator doutor Volcia excelente voto doutor com o relator doutor Jorge com o relator doutora Érica parabéns doutor Luiz com o relator doutora Vanessa acompanho o relator também também acompanho o relator por unanimidade de votos negou-se provimento ao recurso especial interposto pelos responsáveis solidários próximo item é o dezoito doutor Andrada recorrente fazia interessado centro de subalimentos já está na pauta na pasta gente isso aqui eu vou resumir pela súmula pela aplicação da súmula né súmula cálculo 112 aqui não tem aquelas interveniências de que o lançamento foi dado ciência para o lançamento foi efetuado somente contra o contribuinte sujeito passivo pessoa jurídica que na data do lançamento já tinha se destinta por extinção regular por baixa regular na junta comercial aqui eu estou cometendo aquele mesmo erro doutor Luiz chamou atenção que é que tem que se conhecer e negar provimento eu estou não conhecendo a parte por conta da da súmula mas não é o caso aqui tem que conhecer e negar provimento então nossa fazendo uma confusão aqui pelo amor de Deus só um minutinho deixa eu clarear essa situação aqui tá o que a gente é nulo né assuma a carta número 112 é nulo por erro na identificação do jeito passivo o lançamento formalizado contra a pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao físico antes da abertura da audifração é exatamente o caso então o que a gente tem que verificar qual a natureza do vício eu estou considerando que a natureza do vício é a natureza material então eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso especial da fazenda nacional é isso presidente com o relator 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 doutora com o relator com o relator com a doutora com a doutora é exatamente no mesmo sentido do voto do 16 né se tiver sido conhecido eu me voto com o relator nesse não tem responsável solidário por unanimidade de voz negou esse provimento ao recurso especial interposto pela fazenda próximo o assunto o assunto é nulidade do lançamento por irregularidades do mandado de procedimento fiscal o recurso é do contribuinte originalmente foi lançado imposto de renda contribuição social físico fins com multa e juros por omissão de receitas em face de depósito bancário de origem não comprovada foi apresentado em pulidação e o sujeito passivo entre outros pontos alega que o lançamento seria nulo porque o MPF o mandato de procedimento fiscal somente autoriza a fiscalização de imposto de renda e contribuição social não abrangendo físico ou fins então a delegacia de julgamento em Santa Maria no Rio Grande do Sul com o acórdão 1811-611 negou o provimento a impugnação o sujeito passivo apresentou recurso voluntário repisando os argumentos de impugnação e a decisão recorrida com 802-00838 negou o provimento ao recurso voluntário entendendo que o mandato de procedimento fiscal é mero instrumento de controle administrativo e portanto não subtrai nem limita a competência legal do auditor fiscal para o exercício de suas funções foram apresentados embargos pelo sujeito passivo alegando obscuridade contradição e omissão que foram admitidos então o acordo integrativo 1802-01-106 sanou a omissão porém sem efeitos infringentes em face disso o sujeito passivo interpôs recurso especial com uma matéria admitida que a inobservância das regras processuais atinentes ao mandado de procedimento fiscal MPF fiscalização paradigmas 203-10-264 e 2302-01-371 fundamento há uma nulidade na autuação referente ao tributo pelo MPF referia-se a outro tributo em contra-razões a fazenda nacional não se insurge contra o conhecimento apenas no mérito pede negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida passo ao voto presidente conheço a questão é se um tributo pode abarcar MPF para outro o paradigma entendeu que não e o recorrido entendeu que não havia qualquer óbice ao lançamento fundamentação entendo salvo melhor juízo respeitosamente a quem pensa diferente que não há nulidade porque a autoridade é plenamente competente nos termos do artigo 59 e 10 do decreto lei 70 235 de 72 que o MPF seja mero instrumento de controle administrativo interno e além disso na própria portaria que regulamentava o MPF a época dos fatos que a portaria RFB número 11371 de 2007 havia previsão de lançamento de PIS e COFINS no MPF do IRPJ por serem lançamentos decorrentes dos mesmos fatos inclusive no aplicativo que é o sistema de auto de infração eles saem automaticamente não é um lançamento diferente é um lançamento decorrente para artigo 8 na hipótese em que infrações apuradas em relação a tributo ou contribuição contido no MPF de fiscalização ou o MPF de também configuram com base nos mesmos também configurarem com base nos mesmos elementos de prova infrações anormas de outros tributos ou contribuições estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização independentemente dimensão expressa portanto eu nego provimento ao recurso do sujeito passivo é como voto doutora Andrada acompanho o relator doutora Tatiana bom já é uma matéria já conhecida caiu eu abri um seco é uma matéria já conhecida vocês estão me ouvindo? agora sim já é uma matéria já conhecida eu abro divergências e continuo com o meu entendimento sobre o MPF doutor Luiz eu volto comigo mesmo presidente doutor 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 doutora 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 compreendo divergência presidente eu votei assim agora doutor bom maíra de votos negócios provimento de recurso vencida das conselheiras Tatiana e Vanessa próxima doutora Vanessa item 20 recorrente fazenda recorrida cobre metais tirado de pauta item 21 doutora 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 É, o penúltimo. Não, ainda tem mais um do Andrada e mais um meu. É, dois, né? Então, aqui é um recuo. Posso começar, presidente? Sim, com a palavra, a redatora. Aqui trata de um recurso especial da Fazenda, que decidiu a unanimidade de votos do aprovimento parcial recurso voluntário. A questão aqui é juros de mora, TRD. Essa matéria foi discutida na sessão, se eu não me engano, passada. Foi, não, no mês de julho de 2019, e já discutimos isso em algumas sessões passadas. Eu estou adotando aqui, até como, já no voto, estou conhecendo o recurso especial da Fazenda e adoto um acordo, né, do doutor Rodrigo Forças, contra essa questão da aplicação da TRD, né, com juros de mora, né, a partir de 1991. Né, cita aqui, então, e faço o posto, estou conhecendo o recurso da Fazenda e, no mérito, inegale o aprovimento. Não, é, dá, dá, é, dá o aprovimento, né? Dá o aprovimento, né? Você tem que alterar. Dá o aprovimento. Dá o aprovimento. É, mudei. Tem que alterar o finalzinho aí. É, já alterei. Aí, acompanha a relatora, presidente. Doutor Tatiana. A relatora, presidente. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Com a relatora. Doutor Jorge. Relatora, presidente. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora também. Também acompanha a relatora. Por unanimidade de votos, deu-se aprovimento o recurso. Item 22, doutor Jorge, retirado de pauta. Presidente, acho que foi negar aprovimento ou não? Não, o item 31 vai dar aprovimento. Não? Não, não. Não, tá certo, presidente, porque eu vi errado aqui. Então, confirmando e proclamando novamente o resultado. Item 21, recorrente fazenda, interessado barão alimentos, foi dado provimento por unanimidade de votos. Item 22, retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 23, doutor Luiz Eduardo, também retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 24, doutora Érica, recorrente fazenda, interessado mass factory. Doutora Érica, com a palavra. Aqui também traço de recurso especial da fazenda, quanto ao acordo que, por unanimidade de votos, deu provimento parcial também ao recurso voluntário. Quanto à questão da multa gravada, falta de atendimento à intimação, dispôr da fiscação dos elementos necessários para apuração da matéria tributária, descabe ao gravamento da multa, por não atendimento à intimação para apresentação dessas informações. Conheço do recurso pessoal da fazenda e aqui, simplesmente, a aplicação da súmula 133, né, que a falta de atendimento à intimação para apresentar esse crescimento não justifica, por si só, o gravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receita sem rendimento. Então, aqui eu estou negando o provimento do recurso pessoal da fazenda. É, eu estava, tinha pedido a palavra, que na folha, deixa eu conferir a folha aqui, peraí, na folha 293, é o penúltimo despacho encaminhamento do processo, é ter um despacho da unidade, da unidade administrativa e dizendo que o, que o crédito tributário foi estirado por remissão. Então, é, tem perda de objeto, né, do, do recurso pessoal da fazenda. É, dá uma olhadinha no, no, no despacho encaminhamento, no penúltimo, o penúltimo é de folha 293. 293? Ah, tá, com ressalva que o débito já se encontra extinto por remissão. É, perda de objeto, né. Então, não conhece o recurso ou... Como que faz? Eu entendo que, sim, não conhecimento do recurso por perda de objeto, né. Engraçado, né, remissão por conta de qual lei? Pois é, e tem o extrato na folha, na página anterior, dizendo que está, o extrato do, 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 acho que é CF, né, do CF. O extrato do CF. Você vê, vamos ver se é do CF. É, é o espelho. Isso, isso é do CF. Estranho. Quando se dá uma remissão, tem que dizer com base em que lei, por que que você está extinguindo o crédito, né. Mas o valor é pequenininho, né. Ah, pode ser, teve remissão, sim. 12% pelo valor. 4,1 remissão, tem até 10 mil reais, teve um negócio desse. Negócio da procuradoria, aquele... Teve, teve, teve mesmo. A inscrição e dívida ativa. Exatamente. 2009 foi essa a emissão. Vê se a emissão foi em 2009. O próximo. É, não dá para saber. Tranquilo. Já foi a emissão, né. Foi 2009. Situação em 12 do 5 de 2009. É, isso mesmo. 11, 9, 4, 1. Então, vou colocar aqui, então, a gente não vai conhecer o recurso por falta de objeto, né. Doutora, ele está mudando, vota para não conhecimento, né. Por falta de objeto. Então, número 24, recorrente fazenda, interessado, Más Pecri. A relator está não conhecendo do recurso. Doutora Andrada. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Com a relatora, presidente. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Eu vou ouvir. Com a relatora. Eu vou, Jorge. Com a relatora. Eu vou, Vanessa. Achei. Com a relatora também. Também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, não se conhecia o do recurso especial interposto pela fazenda. Em 25, recorrência STET, interessado, Fazenda. Essa 24, não conhecimento, foi por perda de objeto, né. Só pela nota de isso. Em 25, retirada de pauta por solicitação do patrônio. Em 26, doutora Andrada. Recorrente Fazenda. Recorrida AC Vaz Comercial de Gêneros Alimentícios. Último processo da pauta. Doutor Andrada está com a chave do lanche. Está aí na pasta. Pior que eu estou tentando ler aqui, para resumir. Não, não tem pressa, não. Tem 20, tem 18 minutos para fazer. Bom, é o recurso da fazenda, assim, eu vou lendo e à medida que for lembrando, a gente vai... O objeto do recurso é o agravamento, né, o cancelamento do agravamento da multa por falta de atendimento e intimação. O contribuinte responsável solidário, única e impugnado alto, alegou que em momento algum foi ele solicitado a prestação de descrescimento sobre a empresa autuada, mas sim sobre outra empresa. Rondônia, Mercantil, etc. Não, afirma que não houve intimação e reintimação, tampouco pedido de descrescimento sobre as consequências do atendimento. Passando ao voto. Acordo recorrido considerou a necessidade de mais de uma intimação para prestar descrescimento, além de ter sido utilizada apenas a ciência por edital e a falta de desconhecimento da intimação sobre as consequências de seu não atendimento, conforme o recerto do voto e emendimento dos prescritos abaixo. Isso é o acordo recorrido, né? Eu escrevi aí. Pela emenda, fica claro que o colegiado considerou a presença necessária de três requisitos para o agravamento da multa. A reintimação do contribuinte, o esclarecimento sobre as consequências do não atendimento e que a intimação não pode ser ficta por edital. Por sua vez, o primeiro paradigma possui a seguinte emenda parcialmente transcrita abaixo, utilizada como forma de demonstração. Então, nesse caso aqui, o lançamento decorreu de omissão de rendimentos caracterizados por valores creditados em conta corrente, em razão da falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, e a multa agravada decorreu dessa falta ou atraso do atendimento, conforme receita abaixo e extraída do voto vencedor. Verifica-se assim que o paradigma trata da situação exposta na súmula CARF nº 133. A falta de atendimento e intimação para prestar expressamentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou a presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Essa situação não é o caso do recorrido. Assim, o paradigma não se presta para comprovar a divergência em razão do disposto tal da questão da súmula. O segundo paradigma, nº 102, possui a seguinte emenda. O lançamento decorreu novamente de omissão de rendimentos provenientes de devósitos bancários não comprovados conforme receita abaixo do voto condutor. Constata-se novamente que no paradigma, o agravamento da multa decorreu de falta de atendimento das estimações para comprovação dos depósitos bancários, o que resultou no lançamento de presunção de omissão de receitas. Concluindo ambos os paradigmas, contrariam a súmula carta 133. Além disso, eu acho que essa aqui que é a parte importante, além disso, nos paradigmas não ocorreram a situação ocorrida no acordo recorrido no que se refere ao modo de intimação por edital. Portanto, conclui-se também que não há semelhança fática a justificar o conhecimento do recurso espacial fazendário. Porque os outros motivos que a súmula carta a gente poderia conhecer. Agora, em relação, nos paradigmas não houve ciência ficta, que é a intimação por edital. Então, eu acho que, apesar do voto estar mais sustentado nas outras situações, eu acho que essa aí é a parte mais importante para não conhecer do recurso. Então, eu vou melhorar esse voto com certeza, eu vou enriquecer essa parte aqui da diferença fábrica. Eu estou propondo um bom conhecimento do recurso da Fazenda Nacional. Com o voto, presidente. Doutora Tatiana? Com o relator, presidente. Doutor Luiz? Com o relator, presidente. Doutor Balci? Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator. Doutora Érica? Com o relator. Doutora Vanessa? Também acompanho o relator, presidente. Doutora André, foi muito rápido, tinha que demorar mais 14 minutos. Também acompanho o relator. Vou fazer a hora aqui, ó. Também acompanho o relator. Vou explicar por quê. Não estou brincando. Acompanho o relator. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso. Com isso, encerramos a pauta em 14 minutos de antecedência. Começamos às 9, paramos ao meio-dia. Começamos às 14, paramos agora. Encerrando a gravação. Presidente, gravação encerrada.